Eu não fudei só com você Ei, tchau, zalei Mani, baga-mei com você Beleza É a me närga Se 0 na no chão Se 0 na CS Se 0 na 3 Justo 0 na 3 Tens a aware Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mãe me pria, mãe me pâniai Encelbou crié, criéi Une affaire pour lhe desferdi Oh mon fier d'être enti Ou peut pas lebeadiel, ou me bo choisir Elle peut dé принter Ou peut pas lebeadiel ou me bo chorischer ou la femme connu Nous nous coin��ons Ou peupipe le briniel, ou me bo deixe Se a louca fez vraiment, se a louca fez semblante